E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na terra, galera, o vídeo de hoje tá espetacular, é uma notícia que saiu no Reddit aí, oficial do Last Day, tá galera, da Kefi, vou ler aqui pra vocês aqui e depois galera, eu vou partir pra uma gameplayzinha aqui junto com vocês aqui, mas então galera, presta muita atenção, presta muita atenção aqui e vamos marcar aquela meta de 1.500 likes, beleza? Conto com o apoio de vocês, tá? 1.500 likes, valeu? E se inscreve no canal e marca o sininho se você não é inscrito, tá vendo aqui a primeira vez, pra não perder nenhuma notificação dos vídeos novos no canal, beleza galera? Então vamos lá galera, Sobreviventes, esperamos que você tenha maravilhosas férias de inverno e tenha encontrado tempo para participar de raids, o primeiro episódio da coluna Ask, TDev, Tim, apresentará um formato um pouco diferente, você teve muitas perguntas sobre a atualização 1.7, galera, aí veio a 1.7.1 pra dar uma mexidinha ali, pra poder dar uma ajustada ali nos bugs, nas paradas diferentes que teve, tá? Aí vamos lá, mencionamos que não é uma versão final do evento e as primeiras mudanças estão em breve, beleza galera? Preparamos um plano das mudanças no próximo evento de raids para dar-lhe algum tempo para preparar-se para eles. Recomendamos encarecidamente ler toda a lista e prestar especialmente atenção aos dois primeiros pontos, tá galera? Os dois primeiros pontos tem que prestar bastante atenção aqui, tá? As paredes mais simples não fornecerão sua base com uma proteção séria. Toda aquela parede nível 1, nível 2 ali, beleza? Não vai proteger nada, galera. Não será tão difícil quebrá-las. Mesmo que você construa um labirinto ao redor das caixas com recursos mais valiosos, arrancá-las dificilmente aumentará um ruído, beleza? O que acontece? Vai aumentar ruído, aí eu não entendi. Se a gente vai proteger, pra que ele quer saber de ruído, cara? Ruído é o cara que vai invadir, beleza? Conselho, conselho. A gente tá dizendo que é um conselho, tá? Atualize o nível das paredes, não perca tempo e recurso na construção de labirintos das paredes mais simples. O que acontece? Realmente, a galera fica fazendo um labirinto ali e fica perdendo tempo, entendeu? Fazendo aquela parte ali, podendo tá farmando e fazendo a base maior, né, cara? As paredes mais top em volta da base inteira, tá? Tipo a minha base. Quem conhece a minha base sabe que a minha base, ela é de ponta a ponta ali, de nível 3, tá, galera? Beleza, vamos lá. Os incursores podem visitar as bases e os bunkers dos outros. Não deixe suas propriedades desabafadas lá. Pode ser roubada. Galera, aqui eles tão dizendo o quê? Que o sobrevivente que invadir a sua base, ele pode invadir o seu mapa, o seu bunker. Você não tem bunker! O bunker é dos outros aí. Não entendi muito bem, não, entendeu? Deve ter chego pra eles lá. As paradas estratégicas que eu já postei aqui pra vocês aqui, né, de utilizar o bunker e a casa dos boots lá como uma segunda base, uma terceira base pra você proteger dos inimigos que vão invadir lá e roubar seus recursos, tá? Aqueles três candangos safados que ficam lá querendo prejudicar a gente, beleza? Vamos ler aqui, ó. A terceira aqui, ó. Você também terá que completar as tarefas dos raiders para fazer uma invasão no futuro mais próximo. Isso permitirá que você visite seus vizinhos com mais frequência. Opa, aí sim, hein? Aí é top demais. Curtir, curtir mesmo, pô, virar os seus vizinhos e a gente conseguir dar o troco neles lá, entendeu? De repente pegar uma base mais ou menos. Pô, quem tá acompanhando meus vídeos aí sabe que as bases que estão mandando pra mim. Tá, carne de pescoço mental horrível, tá, galera? Beleza, vamos lá. Você poderá quebrar qualquer peça de decoração. Móveis, na verdade, tudo nas bases dos outros, restaurar móveis quebrados, entendeu? Bancos e outros itens não exigirão nenhum recurso. O que que acontece aqui? Eu fiz um vídeo também da proteção da mesa. A Kepi deve tá querendo tirar isso, entendeu? Porque são móveis, entendeu? Ele tá dizendo aqui que vai poder ser quebrada as decorações. Então aqueles móveis ali, uma mesa ali, a gente não utiliza a mesa pra nada, né, assim? É, a não ser essa proteção que a gente inventou aí, tá, galera? Então, a Kepi tá querendo tirar isso do jogo, entendeu? Vai dar oportunidade dos inimigos lá poder invadir os boots e retirar essa parada, entendeu? É um dos motivos que eles estão querendo. Tá chegando até ele, né, galera? Tá chegando até ele e eles estão querendo se prevenir disso daí, tá, galera? Então vamos lá, vamos ver aqui, ó. A quinta pergunta aqui, ó. Estamos planejando a gestionar um sistema de devoluções de parte dos recursos de paredes quebradas semelhantes às das armadilhas de espiga. É, eu achei maneiro aqui, cara. Imagina você recuperar o que o cara chegou, invadiu lá, quebrou. Pô, aquela minha parede nível 3 lá. Ele quebrou duas paredes nível 3 e minha lá. Aquilo lá é muito complicado, cara. Eu sinto muito a falta daquela parada lá, beleza. Então, se você conseguir recuperar, podia recuperar tudo, né, cara? Podia recuperar tudo, igual é no POC, né? O cara vem, quebra seus muros lá, mas depois tem que seus muros tá de boa lá, cara. Porque imagina só, a luta que você tem pra fazer uma farmada ali e o cara vir e destruir tudo, cara. Pô, aquilo ali é uma doideira, é uma tristeza. Pra mim, conseguir construir aqueles dois muros ali vai levar um tempinho. Eu tenho que dar uma farmadinha boa, entendeu? Aí o cara não tem muito tempo, só joga de noite, se complica. Eu não. Eu ainda tenho meu filho aqui que me ajuda, entendeu? Eu dou uma farmada legal. E vamos lá, galera. Vamos lá na última paradinha deles aí, ó. Vamos continuar aqui, ó. Se sua base for invadida e as paredes forem quebradas, você encontrará suas ruínas. Por exemplo, sucatas ou serraduras. Levá-los em pedaços lhe devolverá parte dos recursos. Aí vamos lá. Essas remudanças estão chegando ao jogo no futuro próximo. Então não perca tempo e prepare sua base para conhecer os razers, galera. Eu aumentei aqui, botei uma basezinha aqui porque é complicado, tá, galera? Olha, tem muitos comentários aqui, muitos comentários mesmo. 62 comentários, vamos passar aqui, ó. Vamos lá, vamos ver o camarada aqui em cima botou aqui. Eu raramente falo, mas desta vez eu tenho alguns pontos meus. Tenho jogado este jogo, infelizmente, depois de 1.6.9, há muito tempo depois de você mudar a receita de parede do nível 3. É, realmente, muita gente parou, galera, de jogar por causa da parede nível 3, cara. O nego jogava, desmontava, tinha que ficar farmando, porra loucura. Pô, meu filho, isso é mais rápido que fica fazendo base, cara. Ele construía a minha base, desmontava, farmava. Aí a KFV com essa doideira aí, querendo inventar essa loucura aí de acabar com aquele esquema lá. Mudou as paradas das pedras, ficou muito hardcore, cara. Muito hardcore mesmo. Era simples, era para deixar do jeito que estava. E aumentando a parede nível 5, parede nível 6. E pronto, não precisava você mexer na estrutura que já tinha, tá, galera? Também não sei como é que ficou para o servidor deles lá, o peso também do jogo. Não sei, só os programadores de lá que vão saber, tá, galera? Beleza, vamos ver aqui, ó. Claro que não tem o helicóptero construído. Então é impossível para mim cultivar carvalho. Realmente, o helicóptero está muito difícil. KFV, bola é uma estratégia, chegou no nível 99, libera automaticamente. Eu já mandei mensagem para vocês, libera a moto para a galera que você vai conquistar todo mundo de volta. Já fez cagada nos muros, libera a moto. Chegou no nível 99, show, sua moto está liberada. Chegou no nível 200, show, seu tanque está liberado. Chegou no nível 300, show, seu helicóptero está liberado. A van está liberada e assim vai, cara. Entra um mecanismo melhorzinho aí para poder ficar legal, tá, galera? Vamos ver a outra pergunta dele aqui, ó. Vamos lá. Eu comecei todas as minhas coisas importantes em um banco porque pensei que era seguro. Aparentemente, não seria mais. Galera, isso é seguro. Pode ter certeza. Vai demorar a vir a atualização. Se vier a atualização, vocês já correm, tiram as paradas do banco, entendeu? Fica ligeiro, tira as paradas do banco, tá, galera? Mas eu ainda acho mais seguro você utilizar a sua própria base, tá, galera? Protegi-la bem. Tem vídeo aí no YouTube, tem vídeo meu, tem vídeo do gringo aí, que é parceiro do canal, explicando como funcionam essas paradas aí, tá, galera? De proteção, beleza? Então vamos lá, vamos lá, beleza aqui, ó. Você nos deu uma taxa de queda elevada à alta dessas antenas para a torre de rádio. Todas as partes do veículo do caminhão zumbi. E clones provocados. Como devemos proteger essas coisas que, de repente, pode aumentar o índice de queda e forem saqueados? É, o que que acontece? Aqui eu entendi da seguinte maneira aqui. É que tem roda, tem aquelas antenas, tem umas paradas lá de van. Umas paradas que você não tá utilizando no jogo, que futuramente vai ser liberado, tá? E o medo dele é a galera ficar saqueando tudo que você farramou, tá, galera? Você vai saquear os caras também, entendeu? Se você utilizar a melhor estratégia, desde o momento que você aceite a participar desse evento, você tem que ficar ligeiro, tá, galera? Tem que ficar ligeiro para poder proteger bem os seus recursos, tá, galera? Eu sei que é complicado você ficar jogando as paradas para... para o bunker, entendeu? Mas dá para você proteger em casa, tá, galera? Dá para você proteger em casa, tá? Deixa na mensagem aqui o que vocês acham aí. Eu achei muito da hora a ideia da Kifi trazer novidades para a gente. Pô, tá maneiro esse evento. Tanto eu fiz um vídeo criticando, achando ruim, mas aos pouquinhos nós estamos conseguindo bolar a estratégia, trazer para vocês que são novos aí no jogo, a poder usufruir das vantagens que aparecem, tá, galera? Beleza? Então vamos lá. Deixa o like de vocês aí. Tamo junto, galera. Um abração. Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri